Acredito que todo mundo nasce com uma pré-disposição pra alguma coisa na vida. E a pessoa tem que ir buscar que coisa é essa. Fussar, hein? Eu nasci com uma boa. Qual bola? Pra dormir. Nasci com uma pré-disposição. Podia trabalhar com um testador de colchões. Tá aí, ó. Pé-disposição pra dormir. Não é, Cadu? Aí, ó, imagina. Fazer relatório de colchões seria um puta, cara. Não é a fala aí, Jota. Esse colchão é bom. Você sabe que no mundo hoje tem muitas pessoas que dormem mal pra caramba? Sim. Isso afeta demais a saúde. A principal coisa que afeta a saúde é sono. Qualidade do sono. É. Qualidade de vida. É. Qualidade de vida. Quero melhorar minha saúde. Por onde eu começo, Jota? Dormindo bem. E o que é dormir bem? Dormir bem é dormir antes de quantidade, é qualidade. Por exemplo, um sono fragmentado é ruim. Acorda, dorme, acorda. Porque a gente tem secreções hormonais. Então, por exemplo, tem dois hormônios que a gente secreta que faz a gente descansar pra caramba. Melatonina e GH. Já viu gente que toma cápsula de melatonina? Pra dormir melhor. Então, é no sono profundo. REN, né? O sono REN. Que a gente secreta esses bichão aí. Então, depois de umas duas horas e meia, três horas de sono profundo, a secreção de melatonina e de GH começa a ficar muito forte. E aí, repara. Chama sono reparador. Repara as células. Então, você tá com a célula machucada, melhora, você recupera. Então, se o cara tem um sono fragmentado, na hora que ele vai entrar no sono profundo, ele acorda. Então, pum, fragmenta, fragmenta. Então, acontece de pessoas dormirem, sei lá, seis horas e acordarem recuperadas e pessoas que dormem nove horas, acordarem zoadas. Porque tem fragmento... Acorda, dorme de novo. E eu estudo bastante sono. É mesmo? Caralho. Que louco. Estudo pra cacete sono. Então, eu acordo cedo? Então, as pessoas perguntam assim, cara, como é que faz pra acordar cedo? O que é acordar cedo? Cinco. Todo dia? Todo dia. Mas é por causa da natação, né? Verdou isso. Ajudou, muito. Vai, dorme mais um pouquinho, por favor. É a hora que eu vou dormir. Mas eu durmo... Mas eu durmo às dez, pô. Ah, mas aí a vida boa é de dez às duas, né? Três, né? Aí que a vida é boa, né? Mas eu tenho três filhos pequenos. Eu tenho dois. E aí eu boto o meu filho pra dormir, quem me bota pra dormir é só eu. Cara, o melhor horário da vida chama-se dez da noite e às duas da manhã. Você dorme das dez às cinco. É tão delícia. É da sete. Sete horas. Não, perfeito. Não é? Tô dizendo. Sete horas. Mas dorme até umas nove. Não dorme. Melhor. De dez às duas da manhã, onde mora a felicidade, papai. Pode ir na minha. Você tá perdendo onde mora a delícia da vida. João, eu vou sair daqui todo furo. Todo mundo. Você já reparou que os pecados eles começam a partir das dez da noite? Nossa, então tô... Festinho, negocinho. Tudo que é legal, celebração, é de dez às duas. Assim, a hora que o bicho tá pegando. A hora que você vai chegando na baladinha. É. Você começa a ficar bebinho. Uh, é dez às duas. Umze horas, meia noite. É horário do pecado. Aí o bicho tá pegando. Passou disso, já virou desgraça. Mas, ô, você sabe que quando eu parei de nadar, eu descambei total na vida. É mesmo? O quê? Eu ia perguntar isso agora. Você já foi de sair de balada e tomar uma? Tomar todas? É mesmo? Eu não bebo mais hoje, mas eu fiquei muito louco. É porque também se privou a roda, né? Que do caralho. Não, eu fiquei louco. Pô, o quê, cara? Eu gosto de samba, gosto de música, eu toco, gosto de night. Juntou tudo. Juntou tudo. Eu falei, cara, amanhã não tem treino? Eu vou pra Gandaia. Eu vou pra Sbórnia. Só que, cara, atleta quando bebe, dois copinhos já fica muito louco, né? Então fica muito louco. Pau cola pra um. Que do caralho, bicho. Nossa, fica muito louco. E aí eu, putz, meu, não tinha mais a... Mas quando você parou, você já tinha o plano B, que você falou. Já, já trabalhava. Já trabalhava. Não, mas eu quero saber do sono. Quero saber mais do sono. Tá, tá, continue. Tá, o quê? Esse 10 horas da noite, você vai dormir, cara? Já, já tô dormindo. Fato. Todo dia. Porque eu acordo cedo, cara. Então 10 horas eu já tô... Já verei abóbora. Já verei abóbora, já tô... Dizem que velho que acorda cedo, né? É. Velho, por que que velho acorda cedo? Sei lá. Sei lá também, né? Porra, 6 de manhã, o joelhinho é tolado. Isso é igual o papai. Papai é assim, 10 e meia, tá dormindo, 5 da manhã tá em pé. É. Cara, acordar de manhã cedinho, assim, é uma produtividade violenta. É mesmo. O quê? Ah, eu treino, eu leio. O mundo tá dormindo ainda, pô. Eu já... Só que eu faço isso em velho. Não, mas funciona também, né? Não, é que também tem um problema. O teu é melhor por um motivo, eu acho. Porque quando você inverte, você já passou por tanta coisa durante o dia, você tá meio estafado, né? Sim. Você não tá zeradão. É. 8 da noite eu já tô descendo, já. Entendi. Já tô... Cara, já cansei, já. Entendi. Cansado. É mesmo? É, pô. Porque eu comecei às 5. Comecei às 5. Caralho, irmão. É, não é das 5 até meia-noite, é das 5 até as 8 da noite. A diferença. Ah, eu vou, tal... Então não te convide para um jantar a partir das 10 da noite. Não, até vou. Mas vai ser exceção. Mas vai, meu, senta e dorme ou não? No jantar. Olha, eu tava no jantar ontem. Meu pai era assim. Meu pai... Eu tava no jantar anteontem, quando deu umas 11 e meia da noite, eu já tava... Só o caco. Só o caco. Nem um pokezinho. Pô, horário do pecado. É, eu não jogo, não bebo. Então. Não fumo. Não trepa. Porra, por isso que você é um cara feliz, então. Você é um cara... Trepa legal. Que bom, então tá ótimo. Três filhos em três anos já fiz. Então tá, tá treinando bem. Tá bem, tá bem. Não, bem você não tá, não. Não é? Bem... Tem outra foto. Faltou inteligência emocional aí. Gostou demais a vida, muito rápido. Foda, foda. É, caralho. Mas então a qualidade do sono, você acha que... É importante pra caralho. Um passo número um. É. Durma bem. Sem remédio, hein? Cara, sem remédio. Mas tem coisas que facilitam o sono. Por exemplo, um quarto escuro melhora o sono do que um quarto claro. Nem uma microluz? Não. O meu tem na passagem. Eu não gosto. Eu ponho almofada embaixo da porta. Não, eu tenho uma luzinha de balizador, sabe? Eu gosto de breu. Não, também é legal. Não, sabe o balizador, não? Sabe o que que é balizador? Você põe uma tomada? Naquela luz de balizador aqui de passagem. Um quadradico de LED. Eu tenho no meu quarto, assim, fica lá embaixo. Só pra eu ir ao banheiro, não sair totalmente. Só pra não... É. Mas, por exemplo, as pesquisas mostram... O meu é escurão, velho. Quarto escuro é melhor pra secreção de GH do que quarto claro. Ah, pô, não tem uma cortina. Bota uma coisa no rosto, sabe aquele tapa-olho? Bota uma camiseta. Bota um zinclas de avião. Qualidade... Umidade relativa do ar. Então, por exemplo, se você tiver entre 30% a 50% de umidade relativa do ar, você dorme melhor. Então, pô, não tem. Mas isso como que eu controlo? Tem uns tracker lá de umidificador. Sabe umidificador de ar? Sei, sei. Ah, bom pra apodrecer os armários. É, cair. Cair o pé da cama. Fuder tua roupa. Temperatura também. Dormir entre 18 a 22 graus. Qualidade, colchão. Meu colchão é top. Depois você passa a marca pra nós. Você é patrocinado por essa marca? Eu sou. Ah, então pode falar. Puta, eu não sou, não. Não é? Eu acho que já fui. Não, não fala, não. Não fala, não. Se fosse, a gente deixava. Você que manda. A gente deixa. Ó, então, colchão. Colchão bom. Umidade, temperatura. Travesseiro bom. Travesseiro, horário. Luz amarela. É, luz amarela. É fantástico. E com isso aqui... Esquece. Pra quem tem dificuldade pra dormir, ruim. Eu leio. Eu leio pra dormir. Isso, lê. Mas é gostoso. Malé aqui, me relaxo. Mas é, aqui na luz branca... Não, não, mas tem o ticra-catica que você muda, né? Sim. Tem o ticra-catica que fica amarelo. Tem. Por exemplo... Você acha que a galera do Jobs vem pensar nisso, rapaz? Então, se você ler numa paginazinha mais amarelada... Eles leram o JJ. Eu estudo isso bastante, assim. Então, pô, o cara... É uma preocupação tua. É porque hoje as pessoas estão dormindo mal. Elas estão comendo mal. Elas estão muito preocupadas. Ansiosas, depressivas. Estão sofrendo por muitas coisas que não precisam. Ah, isso aqui. É. É uma angústia desgraçada. Isso aqui é a pílula do capeta. Fica aí, a cast. E, põe. Tic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-d A CIDADE NO BRASIL